Bom pessoal nesse vídeo vou começar a falar um pouquinho de implementação de árvores vermelho e preto. Nós vamos ver um tipo específico de implementação que são as LLRB que são as Left Leaning Redback Trees, ou seja, as árvores vermelho e preto pendendo para a esquerda, seria uma tradição. Nós vamos já entender porque esse pendendo para a esquerda. Nós vamos entender as árvores vermelho e preto estudando as árvores chamadas de árvores 234. Elas são como a árvore B que tem no mínimo um elemento e no máximo três por nó. Todos os nós folhas numa árvore B estão na mesma altura e isso também acontece com a árvore 234. Quem não sabe o que é uma árvore B não tem problema porque nós vamos ver a ideia básica da 234 agora nos slides a seguir. Então esse primeiro vídeo é para falar da 234 como ela funciona e como é que a gente chega na vermelho e preto a partir dela. Então vamos lá. A árvore 234 é uma árvore que em cada nó dela eu posso colocar até três elementos. Então nesse exemplo aqui eu tô construindo uma árvore 234, coloquei um primeiro elemento na árvore que é o 10, depois coloquei o 30, aí ficou 10 e 30, depois coloquei o 20, aí ficou 10, 20 e 30. Nesse momento aqui esse nó encheu. Aí que a árvore vai começar a crescer e ter mais nóis. Já vou adiantando para vocês aqui ó. A cada elemento que tem valor aqui numa árvore 234, ele tem um ponteiro associado a ele dizendo quem são os elementos menores que ele. Então aqui ó, tem um ponteiro associado ao 10 dizendo que é menor que 10. Tem um ponteiro aqui associado ao 10 e ao 30. Menor que 10, menor que 30, menor que 10, menor que 20, menor que 30. E existe um último ponteiro, que é um ponteiro extra, que indica elementos que são maiores do que todos que estão no nó. Então aqui nesse que só tem um nó, só tem uma chave no nó, o 10, então eu tenho um ponteiro para menor que 10 e um ponteiro para maior que 10. Aqui eu tenho um ponteiro para menor que 10. Aí quem não é menor que 10, pode ficar aqui numa subárvore que tem um ponteiro aqui para uma subárvore 2, que são maiores que 10 e menores que 30. E aí teria uma terceira subárvore aqui, um terceiro filho dos maiores que 30. Como eu só tenho um nó nessa árvore, esses ponteiros estariam todos com o NU até agora. O que acontece se eu tentar inserir um próximo elemento? Se eu tentar inserir um próximo elemento, vamos ver como inserir o 40. Quer ver que tem um erro aqui? Inserir 10, 20 e 30. Não 10, 20 e 10. Eu tenho 10, 20 e 30. Agora eu vou inserir o 40. Quando eu for inserir um próximo elemento, seja qual for, essa árvore aqui, como eu tenho um nó cheio, na inserção, se eu passar por um nó que está cheio, ou seja, se eu passar por um nó que tem 3 elementos, eu vou fazer um split dele. O que é o split do nó que tem 3 elementos? Então, antes de fazer qualquer coisa, eu já vou, durante a inserção, se eu for passando no nó. Já está cheio, eu vou fazer esse split. O split consiste em pegar aqui, o nome já diz, split, de dividir. Eu vou pegar esse 20 e vou subir de nível. Como não tem ninguém acima dele aqui, então eu vou criar um novo nível na árvore. Essa árvore cresce subindo aqui, na parte de cima, acima da raiz. Então, eu vou criar um 20 aqui, que vai ser a nova raiz, vai ter só o 20. Aí vai ter os menores que 20, que vai ser o 10, e os maiores que 20, que vai ser o 30. Isso tem aqui no próximo slide. Então, 10, 20 e 30. Antes de inserir o 40, já preparando para inserir o próximo elemento, quando eu passar aqui, eu já vou transformar nisso. Então, vai ter esses 3 nós. E aí sim, eu vou continuar. Então, eu vou fazer o split. Eu estou aqui, fiz o split. Aí eu fiquei com o 20. E aí eu vou ver, o 40 é maior que 20. Então, eu vou inserir desse lado. Aí eu vou inserir nesse nó. Como esse nó aqui é um nó onde cabe a inserção, eu já posso inserir. E aí vai ficar o 40. Então, a árvore ficou assim depois do 40. Se eu for inserir o 50, 50 é maior que 20. Vem para esse nó. Como ainda cabe, fica 30, 40, 50. Então, essa é uma árvore aqui, depois de inserir 10, 20, 30, 40 e 50. Se eu for inserir o 60, o que vai acontecer? 60 é maior que 20. Aí eu vou passar nesse nó aqui. Quando eu chego nesse nó, ele tem 3 elementos. Vou fazer o split dele. Eu vou subir de nível 40. Agora, como tem um lugar para ele subir aqui, eu não vou criar nenhum nível novo na árvore. Só vou pegar o 40 e subir aqui. Aí vai ficar o 20 e o 40. Vamos já ver aqui como fica. Então, preparando para inserir o 60. Esse nó aqui vai se dividir, vai sofrer um split. Vai ficar o 30 e o 50 e o 40 sobe de nível. Aí eu insiro o 40 no nível acima. Então, esse nó aqui vai ter 20 e 40 agora. Aí, nota que a gente tinha dois ponteiros, agora tem 3. Porque é menor que 20, menor que 40 e maior que 20, óbvio. E depois os maiores que todo mundo, que é o 50. E aí vai ficar assim. E quando eu for inserir o 60, então, primeiro vai ser feito esse split nesse nó. E aí, depois eu insiro o 60. O 60 vai ser inserido aqui, do lado do 50. Aí vai ficar assim. A nossa árvore. Vamos continuar com exemplos. Inserindo 70, 80 e 90. Vamos inserir o 70. Inserindo 70. 70 é menor que 40. Então, não é menor que 20. Não é menor que 40. É maior. Então, eu venho para esse caminho e insiro nessa página o 70. Nesse nó da árvore. Quando eu for inserir o 80? 80 é maior que 40 também. Vai vir para cá. Só que aqui vai sofrer um split. E o 60 vai subir de nível. O 60 sobe de nível. E fica 50, 70, 80 aqui. Nota que eu já inseri o 80 aqui. Então, essa página aqui. 50, 60, 70. O 60 subiu. O 50, 70. E aí eu inseri o 80. Note que agora, se eu for inserir qualquer coisa nessa árvore, vai ter que passar pela raiz. E eu vou fazer um split dessa raiz. E a árvore vai subir de nível. Vai ter mais um nível na minha árvore. Aqui, ó. Próxima inserção necessariamente é me forçar a fazer isso. Antes de inserir qualquer próxima chave, quando eu vier essa aqui na raiz, eu faço o split da raiz. E aí a minha árvore subir de nível e fica desse jeito. Com essa forma de construir, as árvores 2, 3, 4 ficam sempre bem balançadinhas. Com isso, elas têm altura logarítmica. E isso é muito bom para uma árvore de pesquisa. Isso aqui é árvore 2, 3, 4. Não é uma árvore binária de pesquisa. Por que não é binária? Porque nossos nós podem ter mais de dois filhos. Um nó de uma árvore, 2, 3, 4, pode ter até quatro filhos. Pode ter dois, três ou quatro filhos. Por isso o nome dois, três, quatro. O nó tem dois, três ou quatro filhos. Dois, três ou quatro ponteiros ativos. Porque pode ser que até o filho seja nulo lá mais tempo. Bom, seguindo a nossa vida aqui, eu espero que isso dê uma noção do que é a árvore 2, 3, 4. Se eu continuar inserindo, por exemplo, 90, vai ser inserido aqui. Se eu fosse inserir um próximo elemento grande aqui, o 100, ele ia causar um split nessa página e o 80 ia subir de nível. Ia ficar 60, 80, 70 e 90 separadinhos. E o 100 ia ser inserido. De propósito, eu inseri em ordem crescente, porque isso é um tipo de inserção que degenera a árvore binária de pesquisa sem balanceamento, que a gente estava vendo. A gente está vendo aqui que a árvore 2, 3, 4, ela fica balanceadinha. Mas onde que entra a vermelho e preto nessa história? É que o próprio autor da árvore vermelho e preto, ele mostra que a árvore vermelho e preto nada mais é do que uma simulação dessa árvore 2, 3, 4. E a gente vai fazer uma transformação da árvore 2, 3, 4 em árvore binária. Como é que pode fazer isso? Basicamente é o seguinte, a diferença da árvore 2, 3, 4 para árvores binárias é que ela tem nós de 2 ou 3 elementos. Ela tem nós de 1 elemento, 2 ou 3. Quando tem nós de 1 elemento, já é um nó compatível com a árvore binária. Mas se tiver um nó de 3 elementos, não é compatível. Então, se eu quiser mapear a 2, 3, 4 para uma vermelho e preto, o que eu faço? Eu vou ter que pegar nós de 2 elementos e transformar no equivalente em nós de 1 elemento. Vão virar 2 nós. Então, se tiver um nó aqui como 10 e 30, note que ele tem 3 ponteiros. Menor que 10, maior que 10 e menor que 30 e maior que 30. Ele pode virar ou isso aqui, um nó 30 com o filho 10 à esquerda. E aí tem menor que 10, maior que 10 e menor que 30 e maior que 30. Note que eu, de propósito, pintei de vermelho esse link, que eu chamaria aqui de link interno. O vermelho seria um link interno para representar um nozinho da árvore 2, 3, 4. Isso aqui é como se fosse um nó da árvore 2, 3, 4. Esse 30 e esse 10. E aí vem o nome vermelho e preto. Os links que são usados para representar ligações internas viram links vermelhos. Os outros links originais ficam pretos. Então, eu criei um link interno aqui, para ligar o 10 e o 30. Ele está ligando os dois componentes aqui. Ele é um link vermelho. Quando eu tenho um link vermelho assim, eu digo que esse nó aqui, que é apontado pelo link, ele é um nó vermelho. Os nós que não são apontados por links vermelhos, eles vão ser nós pretos. E aí vem o nome da árvore vermelho e preto, ou rubro negra. Note que eu tenho duas opções para transformar um nó de dois elementos em nós de árvore binária. Eu podia colocar o 30 como raiz, aqui nesse exemplo, ou o 10 como raiz. Se eu colocasse o 10 como raiz, o nó vermelho ia estar do lado direito. Se eu colocar o 30 como raiz, o nó vermelho vai estar no esquerdo. No esquerdo. O esquerdo do inglês, left. E quando a gente adota essa primeira aqui de cima, essa primeira representação, eu estou dizendo que eu estou pendendo para a esquerda. E é isso, essa é a origem do nome de Left Lean Red Black Tree. Quer dizer, é uma árvore vermelho e preto tendendo aí para a esquerda. Que basicamente é, toda vez que eu tiver nós de dois elementos, eu vou transformar desse jeito aqui. Com o maior virando o pai e o menor virando o filho. E com isso, o nó vermelho vai estar à esquerda. Então, eu vou tender a colocar os nós vermelhos à esquerda, quando eu fizer essa conversão. E daí que vem o nome das LLRB3. Só para complementar, os nós que tem três elementos, eu não tenho muita dúvida do que fazer. Eu vou transformar, vou pegar o do meio, vai ser a raiz. Aí não tem opções. O do meio vira raiz. E aí ele tem o menor que ele e o maior que ele. Viram nós independentes. E aí viram nós vermelhos. Nós vermelhos. Ok. Notem que eu tenho aqui os quatro ponteiros. Menor que 20. Está aqui o menor que 20 apresentado. Menor que 40 e maior que 20. Menor que 40 e maior que 20. Está aqui o segundo. Esse aqui é o menor que 60. Maior que 40 e menor que 60. E esse último aqui é o quarto ponteiro. Ele veio para cá. Maior que 40 e maior que 60. Ou seja, maior que todos. Então, os quatro ponteiros aqui do nó da árvore 234. Estão aqui ainda na minha árvore vermelho e preto. Então, a nossa árvore vermelho e preto é uma representação da árvore. Pode ser visto assim, como uma representação da árvore 234. A inserção vai manter os padrões da inserção na árvore 234. A remoção também. E com isso, eu vou ter a árvore vermelho e preto como uma árvore binária de pesquisa. que é balanceada todo o tempo. Por quê? Porque a árvore 234 é balanceada todo o tempo. O que nós vamos ver é que ela não vai ficar perfeitinha que nem a 234. Porque eu posso ter essas situações assim, que não fica à mesma altura. No pior caso, eu vou ter um caminho aqui que vai ter alternância de vermelho e preto, vermelho e preto, vermelho e preto. E com isso, eu vou poder dobrar o tamanho do caminho em relação a uma árvore totalmente balanceada. Isso aí dá a noção, uma ideia do qual é o pior caso para essa árvore vermelho e preto. que seria eu dobrar o tamanho do caminho em relação a uma árvore totalmente balanceada. Então, aí, nós estamos falando de duas vezes log de N como um limite para a altura na árvore vermelho e preto. Bom, no próximo vídeo, eu vou falar de implementação da árvore vermelho e preto, da LLRB3. Por que eu estou falando de LLRB3? Só um detalhe para vocês, a árvore vermelho e preto, ela foi criada por dois autores, um deles foi o Robert Cedric, e elas foram criadas em 78, são árvores do final da década de 70, quando eu ainda era criança. Na década de 80, já, o Cedric escreveu um artigo, eu vou passar para vocês no Collab, e é um artigo que está online na internet, então eu passo o link para vocês, dá uma lida. Ele escreveu um artigo criando a LLRB3, que simplificou bastante os algoritmos de manipulação da árvore, de inserção e remoção. Note que a busca da árvore vermelho e preto é a mesma busca de uma árvore sem balanceamento, só muda a inserção e a remoção, que nós vamos ver, porque ela precisa ficar fazendo ajustes, rotações, na árvore durante a inserção e a remoção, para manter a árvore balanceadinha, como se fosse uma 234. E isso nós vamos ver no próximo slide, inclusive mostrando um pouquinho do código em si, para implementar a árvore vermelho e preto. Por hoje é isso.